Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e faz um tempinho que eu não coloco tags aqui no canal, né, eu gosto bastante de tags, mas faz alguns vídeos aí já que eu não coloquei e eu gostei muito dessa tag Odeio Ler, que foi criada pelo Vitor do canal Geek Freak, eu vou deixar o link do canal dele ali em cima nos cards pra vocês poderem conferir São seis perguntas e eu acho engraçada essa tag, né, eu odeio ler já que aqui é um canal onde a gente fala bastante de literatura então bora lá saber as minhas respostas A primeira pergunta é, quanto tempo você tem dedicado diariamente pra leitura? Gente, eu tenho que confessar, assim, que ultimamente tá um pouquinho difícil ter tempo pra ler porque, assim, a faculdade tá me consumindo de uma forma, assim, que vocês não têm ideia talvez quem faça faculdade tenha ideia, porque não é só ir pra aula, não é só estudar a gente tem muito trabalho pra fazer, muita coisa pra fazer claro que eu tô achando maravilhoso, né, tô amando demais a faculdade já tem vários vídeos aqui no canal sobre a faculdade, dá uma procuradinha lá se você tem interesse em assistir eu faço faculdade de design E ultimamente, o tempo pra ler não tá muito grande, eu ainda entrei em ressaca literária nas próximas perguntas, inclusive, eu vou responder sobre isso E a segunda pergunta é, qual foi o maior período que você passou de ressaca literária? O maior período foi quando eu li Carry On, da Rainbow Rowell Gente, eu demorei muito pra ler esse livro, eu acho que eu fiquei uns 4, 5 meses lendo ele até mesmo porque ele foi lançado em 2016, que foi quando lançou Pokémon GO e eu fiquei viciado em Pokémon GO de uma maneira que vocês não têm noção eu jogo ainda até hoje, mas não tanto quanto eu jogava antes, saía fim de semana pra jogar, durante a semana eu jogava sério, eu tava sempre jogando, eu pensei até em trazer vídeos de Pokémon GO pro canal focar nisso, assim, mas eu fiquei tipo, não gente, não tem nada a ver assim, o canal gosta de falar de jogos aqui também, porque tá relacionado à cultura pop mas não transformar um canal mais voltado pra games, né, porque não é esse o foco mas assim, eu já tô no nível 39, quase nível 40 do jogo eu jogo até hoje, como eu falei, mas isso me tirou muito daquele núcleo da leitura, sabe e me incomodou bastante, e logo consegui voltar a ler, ainda bem pergunta número 3, como que tá sendo a sua média de avaliações atualmente? sabe, avaliação que a gente dá quando a gente termina o livro, de dar de 1 a 5 estrelas enfim, esse tipo de avaliação que a pergunta se refere eu tava lendo recentemente, e se fosse a gente, da Becky Albertalli que é a mesma autora de Com Amor Simon e eu tava preparado pra dar 5 estrelas e favoritar esse livro só que chegou no epílogo, e os autores me decepcionaram de uma forma tão grande, gente tão grande, tão grande, sério eu fiquei com muita raiva desse livro, eu fiquei com muito ódio eu dei 3 estrelas só com dó, assim, do começo do livro que eu fiquei muito, muito irritado com o final desse livro eu fiquei muito chateado, muito triste só que aí eu tive sorte que comecei a pegar os livros da Amanda Lovelace pra ler no Kingdom Unlimited porque teve aquela promoção de 3 meses de 1,99 aí eu assinei lá pelo link da Mel, né, da Melina Souza inclusive, se vocês não seguem ela, ó vou deixar o link ali em cima, porque vocês precisam seguir que é a melhor youtuber de todos os tempos simplesmente assim, a Mel é incrível e maravilhosa ela só indica coisa massa a pergunta número 4 é você se distrai fácil quando lê? se sim, o que mais te distrai? gente, eu sou uma pessoa totalmente ansiosa sério, eu sou muito agitado, né não sei se tem alguma coisa a ver com o meu signo eu não acredito muito nisso, se eu sou sagitariano mas enfim, é muito difícil pra mim conseguir parar por muito tempo pra ler eu consigo parar um pouco só que de vez em quando eu vou fazendo alguma coisa a minha cabeça vai criando umas metas muito loucas tipo, ai, eu vou ler até tal página e vou tomar água eu vou ler até tal página e vou no banheiro começa a me dar fome, começa a me dar vontade no banheiro ou alguma coisa que eu leio no livro, sei lá fala alguma coisa de uma sombrinha, por exemplo eu começo a lembrar no dia que eu tava na chuva que não sei o que, que eu usei guarda-chuva que quebrou, eu vou assim, ó sabe, é muito louco a minha mente faz umas noias, assim, muito doidas então eu acabo me distraindo muito com a leitura isso é muito chato e acaba que o celular não me distrai porque quando eu vou ler eu deixo ele no modo avião, sabe pra não ter nenhuma incomodação pra não ter mensagem, pra não ter ligação só que também, assim, ó qualquer barulhinho na rua, se eu tô lendo em casa me distrai com a leitura quando eu tô no ônibus eu consigo ler só que aí eu coloco o fone de ouvido eu consigo ler com música música é inglês, então é tranquilo o fato de ler no ônibus no começo me dava um pouquinho de enjoo, assim mas eu fui forçando cada dia um pouquinho hoje eu consigo ler tranquilo no ônibus sem ficar enjoado sem ficar mal sem ficar tonto, nada mas aqui em casa qualquer barulhinho me distrai se eu tô lendo vem um barulho de serra do vizinho eu já fico muito irritado não consigo ler ou o vizinho começa a berrar ou o cachorro começa a latir sabe, é um saco a mesma coisa quando eu vou gravar vídeo começa a acontecer isso só que no vídeo eu me foco mais, né consigo me concentrar mais ali no que eu tô falando e não lendo, né então acaba sendo mais fácil de me focar, de me concentrar e não me distrair tanto pergunta número 5 compartilhe três livros que te deixaram de ressaca como eu já comentei um deles foi o Carry On da Rainbow Royal quando eu li esse livro eu fiquei de ressaca demorei muitos meses pra ler, né foi quando lançou Pokémon Go enfim, já tinha comentado desse o segundo foi por um motivo diferente que foi o Abandono da Mad Cabot que é o primeiro livro dessa trilogia Abandono eu li esse primeiro livro eu amei, eu favoritei de cinco estrelas e tal comecei a ler o segundo livro e não sei não é que o segundo livro seja ruim ou nada assim eu comecei a ler ele só e parei eu ainda quero continuar mas esse livro foi tão bom que parecia que nada mais ia superar ele, sabe eu achei simplesmente fantástico esse livro toda a mitologia que a autora coloca aqui a forma como a Mad Cabot escreve sabe, tudo é muito fantástico nesse livro e acabei ficando com uma ressaca e não consegui ler mais nada fiquei um tempo sem ler assim, só tentando pegar livros começava, mas assim, ó não conseguia concluir nenhum e o terceiro e último que me deixou de ressaca foi Belas Maldições do Neil Gaiman e do Terry Pratchett esse livro eu li porque eu queria assistir a série, né que foi o original do Prime Video que inclusive é maravilhosa tem um vídeo aqui no canal contando sobre o que eu achei dessa série sério, confira um vídeo que eu vou deixar ali em cima nos cards vocês vão amar a série de verdade é muito, muito boa o livro também é muito bom mas eu não sei o jeito que ele foi construído o jeito que tem a escrita dele os pontos de vista são bem aleatórios assim nesse livro então passa um pouquinho da história da vida de vários personagens diferentes e parece que nada tá conectado mas quando as coisas finalmente se conectam tudo faz sentido assim mas a forma como foi construído foi de uma forma que deixou a minha leitura bem lenta e me deixou de ressaca eu demorei muito tempo pra ler esse livro pergunta número 6 a última pergunta é compartilhe 3 livros que te tiraram da ressaca literária um deles que eu não falo muito aqui no canal eu quase não comento porque eu não tenho ele físico eu li só no Kindle então sempre quando eu vou responder alguma tag ou falar de algum livro do gênero enfim eu acabo esquecendo dele que é A Rainha Vermelha esse livro eu achei simplesmente fantástico foi uma das primeiras distopias que eu li eu sei que tem muita gente que não gosta que diz que tem mais do mesmo de outras distopias mas ele também mistura fantasia assim eu gostei muito da escrita do livro eu quero muito continuar além dos outros o segundo livro que me tirou da ressaca recentemente né que foi a ressaca que me deixou o livro E Se Fosse A Gente foi o livro A Princesa Salva Si Mesma neste livro da Amanda Lovelace então eu já li esse que é o primeiro e li o segundo também que A Bruxa Não Vai Para a Fogueira neste livro eu acho esses títulos super engraçados eles são livros de poemas eu não sabia que eu ia gostar de livros de poemas eu só peguei pra ler e simplesmente amei gente esses livros são bem fortes mas assim ó é simplesmente fantástico sério ele tem alguns avisos aqui de gatilhos e tal então é importante você dar uma olhada antes a sereia volta neste livro todos esses livros eu vi eles no canal da Mel como eu comentei se vocês não seguem ela tá ali em cima nos cards vão lá seguir porque ela é simplesmente incrível e ela indicou muito esses livros no canal dela então eu resolvi dar uma chance pra ler porque tudo que a Mel indica sempre é muito bom como eu já falei e eu simplesmente me apaixonei pela escrita dessa autora eu tô quase na metade desse último livro é um livro que você lê em uma hora uma hora e pouco no máximo porque são poemas bem curtinhos por página então te ajuda realmente a sair da ressaca literária te dá aquela sensação de que você tá lendo rápido te ajuda a criar um novo ritmo assim pra sua leitura e o último desses três livros que me tiraram da ressaca literária foi Arion um reflexo do outro mundo esse é um livro de fantasia nacional tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele vou deixar ali em cima nos cards também é um livro que eu gostei muito a escrita do Pablo é muito fluida e ela evoluiu muito dos outros livros dele pra esse a escrita dele tá assim muito, muito incrível eu gostei muito desse livro sério eu recomendo pra quem quer sair da ressaca literária então essa foi a tag odeio ler se você gostou dessa tag e quiser responder ali embaixo nos comentários fique à vontade eu vou adorar saber as respostas de vocês e se vocês já leram algum desses livros e quiserem comentar sobre eles como que foi a experiência de leitura de vocês também deixa ali embaixo não esqueçam de deixar o seu like porque isso vai ajudar muito aqui no vídeo e se você tá conhecendo o canal agora ainda não é inscrito né é novo aqui no canal eu convido você a se inscrever pra receber todos os novos vídeos e pra ficar por dentro de tudo que rola aqui também me siga lá no Instagram que é eu sempre posto as minhas atualizações por lá as atualizações relacionadas ao canal e sempre aviso quando vai ter vídeo novo por aqui eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo tchau tchau tchau